Santa Grande será celebrado em todas as igrejas católicas. Para este dia, as paróquias prepararam para programações particulares que incluem missas, vigília, adoração e bênção do Santíssimo. Na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, haverá duas missas, uma pela manhã, às 10 horas, já já, e a outra às 13 e meia da tarde. Está sendo presidida pelo Bispo Diocesano Dom Dulcênio Fontes de Matos. Haverá a procissão pelas ruas centrais em seguida. Na Igreja Nossa Senhora Perpétuo Socorro, em Bodocongó, os cristãos vão confeccionar durante toda a noite os 21 metros do tapete de Corpus Christi na parte interna do santuário, já que está chovendo demais, né? Na Igreja, a adoração ao Santíssimo vai acontecer durante todo o dia, com missas meio-dia e também às 7 horas da noite. A procissão será das 18 e 30, das 6 e meia da noite, antes da missa programada para as 7 horas, tá bom?